Acesse nandopinheiro.com e contrate hoje a voz da motivação no Brasil para sua marca ou empresa. Você já parou para pensar em como a gratidão pode transformar a sua vida? Às vezes estamos tão ocupados correndo atrás de nossos objetivos que acabamos esquecendo de agradecer pelas coisas que já temos. Mas a verdade é que ser grato pode fazer toda a diferença. A gratidão nos ensina a valorizar o que temos, em vez de nos concentrarmos no que falta. Ela nos ajuda a enxergar o lado bom das coisas e a ser mais positivos em relação à vida. E acima de tudo, a gratidão nos ensina a ser humildes e reconhecer que não somos autossuficientes. Quando aprendemos a ser mais gratos, começamos a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Passamos a valorizar as pequenas coisas da vida. Um sorriso de um amigo, um dia de sol ou uma boa xícara de café. E isso nos ajuda a encontrar mais felicidade em nosso dia a dia. A gratidão também nos ajuda a lidar com momentos difíceis. Quando enfrentamos desafios, é fácil ficar preso em pensamentos negativos e achar que nada está dando certo. Mas quando somos gratos, conseguimos encontrar forças para superar esses momentos. Afinal, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há algo pelo qual agradecer. E não são apenas as nossas vidas que são transformadas pela gratidão. Quando somos mais gratos, também inspiramos aqueles ao nosso redor a serem mais positivos e a enxergarem o lado bom da vida. Isso cria um ciclo de positividade que pode se espalhar por todo o planeta, por todo o mundo. Então, se você quer transformar a sua vida, comece a praticar a gratidão. Aprenda a valorizar as coisas que tem, agradecer pelas pequenas coisas e a encontrar alegria em momentos simples. E acima de tudo, lembre-se de que a gratidão é um hábito que precisa ser cultivado diariamente. Não importa onde você esteja em sua jornada, sempre há algo pelo que agradecer. Seja grato pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos ou pela oportunidade de crescer e aprender. A gratidão pode parecer simples, mas é uma das ferramentas mais poderosas que temos para transformar as nossas vidas. Então comece agora mesmo e veja como ela pode fazer toda a diferença. Tenho certeza que você adorou o vídeo que você acabou de assistir. Muita gente acaba me achando no Instagram, inclusive vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa me cadastrar, arroba Nando Pinheiro Oficial. Aí lá no inbox do Instagram o pessoal fala, Nando me ajuda, me dá um conselho. Eu costumo dizer o seguinte, os vídeos motivacionais que nós colocamos aqui é para que você reflita. Reflita, eu não vou te dar resposta, porque eu não sei da sua vida, eu não sei das suas angústias, eu não sei dos teus desejos, mas uma coisa que eu tenho absoluta certeza. Você veio para esse mundo para vencer, para ser protagonista da sua própria história. Eu que quero pedir ajuda para que você seja um agente do bem e ajude também o canal motivacional. dando o seu like, o seu joinha, comentando logo aqui abaixo e compartilhando os nossos vídeos para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir as nossas mensagens. Por isso, me ajude também. Eu te ajudo com os vídeos aqui e você me ajuda compartilhando esse conteúdo. Vou deixar no link da descrição as informações do M21, um programa de desenvolvimento humano que tem ajudado muitas pessoas e eu tenho certeza que irá ajudar você. São 21 vídeos, 21 conceitos exclusivos. Grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos.